Jornal da Manhã 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 E se você sentir o que eu quero e você quer ficar Dê-me um signo e nós vamos nunca far E se você ver o sol em meus olhos E se você ver o sol em meus olhos E se você ver o sol em meus olhos É a luz do amor dentro de mim E se você ver o sol em meus olhos E eu quero mostrar você, girl E eu quero saber você, saber você, saber você E quando você kiss me, girl E eu não sei como você faz me E o amor eu tenho dentro de mim E eu quero dar tudo de mim E se você ver o sol em meus olhos And you might say, how could it so fast? Is the way you are making me feel hard to understand? E se você ver o sol em meus olhos E se você ver o sol em meus olhos E se você ver o sol em meus olhos E se você ver o sol em meus olhos E se você ver o sol em meus olhos E se você ver o sol em meus olhos I just wanna be your, be your man Pinto Sonorizações Onde Voodoo Onde Voodoo Onde Voodoo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.